Então, pessoal, eu estou aqui com duas shapes, simulando aqui duas litologias e estou com uma bacia sobreposta aqui, entendeu? E pode ser que em alguns casos você queira que essa bacia fure esse ou mais polígonos. Por exemplo, corpo d'água, bacia de drenagem. Aqui, no caso, é uma bacia sedimentar. Então, a forma mais simples de fazer é a seguinte. Vou arrastar essa aqui. Só para a gente ver aqui. Você vem em Geoprocessing. Aí você vem aqui, Análises Tools. Sobreposição, que uma está sobreposta a outra, Overlay e Erase. Então, o que acontece? Eu quero que... Qual é o meu dado de entrada? A geologia, essa bacia aqui. Ou seja, eu quero... Essa litologia. E qual é as feições que eu quero apagar? A da bacia, entendeu? Ele vai criar aqui um nome. Se você quiser deixar, você pode pôr algum nome. Pronto. Como é muito pequenininho o polígono, ele já executou, está vendo? O que acontece agora? Se eu apagar as duas shapes anteriores, está vendo? Ficou o buraco. Então, você pode agora só encaixar a bacia aqui. Bom, essa é a forma mais simples que eu conheço, né? De você fazer errado. Parece ser besta aqui no primeiro momento, mas imagina que você tem uma shape aí regional, global, né? Com várias copos d'água, você quer fazer um furo neles. Então, você usaria uma shape, uma feature class de todas as corpos d'água, por exemplo, furando a geologia. Ok? Não, era só isso. Foi a pedido, né? Então, eu fiz rapidinho aqui só para constar. Sendo útil aí, agradeço. Falou, pessoal!